Você é empreendedor, movimenta o país, gera emprego, gera renda, faz o povo mais feliz. A Caixa tá com você e já trouxe novidades, quem é bem fique atento, lá vem oportunidade. Nova conta digital, tem, 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 e o capital de giro, tem, 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 PIX, débito e crédito, vem, 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 você não viu nada igual, vem, 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 nova conta digital, tem, 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 e o capital de giro, tem, 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 PIX, débito e crédito, vem, 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 voce não viu nada igual, vem, 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 vem ser cliente, caixa, vem. A Caixa tem oportunidades especiais para o seu negócio. Tá esperando o que? Vem!